Opa Órmano 10 Tu quase nasceste Tu já te chamas Armando desde pequeno Sim Tu lembras do teu meximento? Lembro Estás? Gostei Ór 10 Diz Tu é isto de certo? Sim É o que chegou da piada Olha para a cara dele Oh Diogo porque é que és tão lindo? Eu não sabia Eu não sabia Não sei Não sei Quer cal Quer cal Põe-lhe nas cordinhas Os anos O que é que está? Estou a beber Está a beber Isto está a arder na areia Eu vou mostrar Conseguiram observar direitamente? Estão É É É Abudred Veio este cabelo Fazer aqui para o meu Uma profissão Uma profissão Olha Olha Eu encontrei este cabelo Eu encontrei este cabelo Já 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 Quer a mão? Deixo Isto sai no canal TBI Sick RTB1 Eu tenho que pôr isto no snapchat Esquece lá isto Esquece lá isto Olha a sério Olha mas posso Pode ir tamar mas Não está rodando Posso pôr no Youtube Ah mas tu esquece lá isto Posso pôr no Youtube Hã? Posso pôr no Youtube Ok Posso? Hã? Sai agora Posso? Não no vídeo Posso não Alves vai dar de boa tarde ou boa noite para as pessoas que estão roubando de casa Mas não refleja Esperando Hans Enrique Enrique Vamos assumir